Valeu, obrigado. Força não há capaz de enfrentar uma ideia Que o tempo tenha chegado A força não há capaz de salvar Uma ideia cujo tempo tenha passado Força não há capaz de enfrentar Uma ideia cujo tempo tenha passado Força não há capaz de salvar Uma ideia cujo tempo tenha passado Pra pegar a onda tem que estar Na hora certa, num certo lugar Pra pegar a onda tem que estar Deixa a onda te pegar E aí Pra pegar a onda tem que estar Na hora certa, num certo lugar Pra pegar a onda tem que estar Deixa a onda Deixa a onda tem que estar Te pegar E aí 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 E aí